Música Isso aqui é a rapaziada aqui que mora no meu coração Sambalada, meus amigos É o maior prazer participar desse trabalho Eu espero que vocês tenham gostado E estou aí sempre às ordens para o que vocês precisarem, tá? Beijo do gordo Essa é assim Sai de mim Quero te amar